Bom dia, aqui estamos encerrando esse trimestre. Trimestre que teve o nome, a promessa, a aliança eterna de Deus. Elemite diz a seguinte citação. Ele vislumbrou o abismo da desgraça instaurado pelos nossos pecados e se propôs a transpor o abismo que separava o homem e Deus. Ele é a ponte sobre o abismo. Ele é a nossa única esperança de salvação. Fora dele a palavra salvação não existe. O seu nome significa salvador. Salvador, sabe, hoje o céu te convida a mergulhar nessa salvação, a aceitar essa salvação, a entender que não é porque valíamos, mas o céu deu-nos tudo na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que resposta você daria a Ele nesse dia? O que poderíamos dar em troca de tamanha salvação? Aceite hoje essa salvação e não permita que nada roube a paz que provém dela. Há esperança para mim e para você. Essa esperança tem um nome. Essa esperança é Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Santo Deus, obrigado por tão grandiosa salvação. Obrigado pelo sacrifício substituto de Cristo. Obrigado porque o Senhor nos incluiu nessa nova aliança. O Senhor não nos esqueceu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.